O Estado Novo era mais tolerante com os crimes sexuais. Não havia legislação que contemplasse a violação conjugal. Atualmente as leis são muito mais pesadas, mas este juiz... A única maneira dele ficar totalmente ao seu lado era se houvesse marcas... visíveis. Por lei somos obrigados a comunicar todos os crimes públicos. Vai ser aberta uma investigação. O meu colega vai a caminho de sua casa para falar com o seu marido. Mas o que é um crime público? É um crime que não depende de Caixa. O Ministério Público encarrega-se da acusação e a senhora é constituída como assistente no processo. Assistente? Não acha que isto é um caso atípico? Para ele ser filho de quem é? Não, por ser seu marido. Nunca deixou falar, nunca lhe atendeu o telefone. Ele contou-me tudo o que se passou naquela noite. Espero que tenha capacidade para aguentar o que aí vem, porque... vai ser bonito para o seu lado. Não! 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 No primeiro ano o meu casamento foi maravilhoso. O problema foi que isso não durou muito tempo. Porquê que não se divorciou dele antes? A assistente já respondeu a isso, senhor doutor. A meu ver, estando os dois casados, a mim parece-me que seja natural que tivessem relações consentidas por ambas as partes, não lhe parece? Por norma, o marido raramente é o violador. Por norma, o arruído nunca quer prestar declarações ou medo de se incriminar no julgamento. Só vejo tudo ao contrário. Será, dona Lúcia, que se trata mesmo de um caso de violação? Eu posso ouvir o depoimento dele? Quer estar presente? Quero. Para mais informações e mais informações, visit www.stonybrookfilmfestival.com